Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani do Nalosa Eu e o Rafa estamos hoje na Pixel Show A gente vai dar um workshop agora e depois a gente vai passar na feira e a gente quer mostrar tudo pra vocês A Pixel Show é uma feira gigantesca que acontece anualmente É a maior feira de criatividade da América Latina Tem workshop, tem palestras, tem sharp talks, tem feira Aqui tem muita coisa legal pra estimular a criatividade, pra conhecer novas áreas Enfim, então a gente quer mostrar tudo pra vocês Então a gente vai começar agora mostrando o nosso workshop O workshop que a gente vai dar aqui é um workshop de letra e giz Cada participante recebe uma luzinha dessa, recebe lápis, papel pra fazer rascunho, apontador pra apontar o giz Giz Música 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 E aí Rafa, o que você tá achando da feira? A gente tá ficando louco, tanta coisa de papelaria, tanta caneta, tanto papel Tanta coisa criativa, tanto artista Tô até tonto já de tanta coisa Música 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 A gente tá aqui na Danemi, a gente tá vendo alguns papéis pra letra e giz Olha que legal, tem umas amostrinhas aqui Olha esse papel aqui, esse bloco demais, pra letra e mesmo, gente Música Então foi isso galera, esse foi o nosso rolê aqui na Pixel Show 2019 Espero que vocês tenham curtido esse rolê com a gente dentro da Pixel E até ano que vem Tchau Tchau Tchau